O programa já está confirmado, tirado pela noiva, o outro, também da gato. Senhoras e senhores, os felizes contemplados deste sorteio vão dar uma lembrança aos homens casados. Casados, vocês todos que aqui estão, que têm que ir despejar o lixo à primeira. Vocês que já mais, quem pode se dizer, para tudo, já vou. A vossa última palavra é sempre sim, querida. Não, bem, deixa. Elas não conseguem parar. O primeiro finalista, vencedor, que a tínhamos casados em... Seis minutos. Seis minutos! Seis minutos, aqui tens a dor. Parabéns, Sérgio. Há quantos anos em que estás casado, Sérgio? 26 anos. 25. Ainda tens muito cabelo, Sérgio. Não dá muita dor de cabeça, né? Agora vamos ao segundo. Senhoras e senhores, o segundo finalista contemplado pelo seu nível da Ciência e do Vale é... Carlos Averão! Carlos Averão! Carlos Averão! Vamos lá. O finalista, exatamente o que eu sou do Solteiro, ele está no meio de toda a gente, Paulo. Paulo, não consigo ninguém dizer, portanto não. Portanto, eu só peço que não faça o mesmo com esta também. É incrível. Paulo é incrível. E deixa-me se faz. Tenta cá, Paulo, temos que dar uma perenda para ti, Paulo. Paulo é incrível.